os caras se matando no sparring então vamos ver ai beleza eu sou Lisano e vamos aqui na área vocês estão no canal Sandar Box Tinei da SPC pessoal hoje eu estou trazendo para vocês aqui um pouquinho do sparring aqui da galera da SPC se preparando aqui para o evento em fevereiro de 2022 beleza galera vai ser em João Pessoa então dá uma olhadinha ai como é que o pessoal está desenvolvendo ai suas técnicas pode para o vídeo não esquece de se inscrever no canal deixa o seu likeão comenta e compartilha galera dizem ai o que vocês acharam ai desse treino ai deixa eu apanar... deixa eu apanar os Governmentangle que a gente acha assim quando a gente passa e não vai O que é isso? 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 O que é isso?